Eu falo assim, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei assim, mano, tá bom, vou começar a frequentar a noite e entender qual é o cenário atual. Pós-pandemia, o que que tá acontecendo, mano? Tipo assim, eu comecei a sair na noite, acompanhar a Sinara como produtora dela, inclusive. E aos poucos eu já tinha alguns contatos por conta das lives que eu fazia, acabei ficando um pouco mais conhecida como DJ, já aqui em São Paulo. Já tive a possibilidade de ser conhecida por alguma galera que me viu tocando online. Só que online a gente toca o que a gente quiser, a gente pega a nossa coleção mais cabeçuda de disco, o disco mais do fundo da estante que tem ali e a gente toca. A noite tem sido algo mais diferente, porque mudou muito o cenário do hip-hop em ascensão, o hip-hop em todo lugar, pra, tipo, uma nova cena, o trap, o funk em si, né? De uma maneira mais massiva na noite. Então, eu percebo que hoje em dia, as festas 100% hip-hop, elas estão cada vez mais nichadas e acontecendo de maneiras cada vez mais isoladas. Porque, diante do contexto atual e da evolução da música como um todo, internet e tudo mais, tá tudo muito mais complexo, assim. é muito legal.